O pavilhão desportivo da Universidade do Minho recebe hoje e amanhã a Start Point Summit, que tem para oferecer mais de 600 oportunidades de emprego. O evento é que é este e que importância é que tem para os estudantes não só da Universidade do Minho, mas também de outras universidades. A Start Point Summit este ano já está na sua 14ª edição. Tem três perspectivas, inclui três perspectivas. A perspectiva do emprego, a perspectiva do empreendedorismo e a perspectiva da formação. Tem ainda a questão importante do emprego, que junta aqui mais de 70 empresas com mais de 600 oportunidades de emprego. Portanto, essa questão da integração profissional com ofertas concretas de empresas concretas é muito relevante. A Associação Académica tem trabalhado muito bem e também muito bem até em coordenação comigo próprio e com a atividade do meu próprio Pelouro e do Gabinete de Projetos Especiais, que comigo trabalha nestas áreas também. Aliás, nesta própria iniciativa deste ano, um debate que nós organizamos sob o tema Should I Stay or Should I Go, que também tem a ver com a questão da transição para o mercado de trabalho, em que nós convidamos um conjunto de alunos e da Universidade, de estudantes da Universidade, com percursos profissionais muito interessantes, que vêm aqui dar-nos a sua perspectiva da integração no mercado de trabalho e das perspectivas que se abrem para o desenvolvimento de carreira dos nossos estudantes. E organizamos também duas atividades que nós designamos por Speed Mentoring, em que nós juntamos numa iniciativa alunos de licenciatura e mestrado e na outra alunos de doutoramento, colocando-os em contacto com ex-alunos da Universidade, também com percursos profissionais muito importantes e essa interação dos estudantes com quem já está no mercado de trabalho há alguns anos é também muito, muito, muito importante para os nossos estudantes. Por que é que estou aqui? Tem, assim, algum interesse especial em alguma área, em alguma empresa que temos aqui hoje? Então, nós estamos um bocadinho, ela mais para o marketing, mas nós para a gestão e assim, mas quisemos ver as oportunidades que nos têm para oferecer, para ver como é que vai correr no futuro, não é? E como é que está a correr até agora? Está a correr muito bem, as empresas vieram cheias de oportunidades e também vêm super bem esclarecidas e têm-nos esclarecido todo o tipo de dúvidas. Por acaso surpreendem-me pela positiva, porque sinto que é uma oportunidade única que a Universidade nos dá. Que empresas é que podemos encontrar aqui? Assim, nós vamos ter presentes mais de 70 empresas. Temos, então, Vestas, NTT Data, que são as empresas Gold, como MC Sonai, Accenture, CodePoint e a Continental. Espero não me esquecer de nenhuma, mas acho que, pronto, essas são as empresas de maior destaque. No entanto, temos mais de 70, como referi, que podem encontrar das diferentes áreas. Amanhã vamos ter uma nova talk, mais direcionada para a vertente de empreendedorismo, que vai ter aqui alguns empreendedores que iniciaram com a sua ideia de negócio. E vamos ter mais atividades de networking com empresas, que é o caso da Speed Interviews, do Mentoring Points. É importante referir que é de acesso a toda a comunidade, não só académica, toda a comunidade que tiver interesse neste tipo de eventos, é aberto, é gratuito.